Olá amantes de cinema, eu sou Ailton e este aqui é o canal Nodicine, trazendo mais uma lista para vocês com os 5 melhores filmes de invasão alienígena. Não esqueça de contribuir com o seu joinha para que este vídeo chegue para mais pessoas. Então, dito essas coisas, vamos começar logo essa lista porque está simplesmente top! Número 5, Guerra dos Mundos Uei é um estivador divorciado e afastado de seus filhos que moram com a mãe. No entanto, após sua ex-esposa confiar a ele e seus filhos para que ele tomasse conta por alguns dias, a cidade de Uei é emboscada por extraterrestres que emergem da terra, manobrando tripés e aniquilando qualquer coisa à vista. Lutando para proteger seus filhos, Uei tenta chegar a Boston para se unir com sua ex-esposa. Mas em meio a sua jornada, ele se depara com vários desafios e ataques. Esse filme tem a direção de Steven Spielberg, conhecido por dirigir várias obras de sucesso como Tubarão, E.T., O Extraterrestre, Jurassic Park e entre outros. Aqui temos um cenário totalmente apocalíptico, onde sempre tem coisas acontecendo. E cada minuto que se passa, parece ser muito mais difícil de sobreviver ao mesmo tempo que protege a família. As atuações são maravilhosas, o Tom Cruise está maravilhoso como sempre, e vale também destacar a atuação da maravilhosa Dakota Fanning. Vendo as reações dela, parece mesmo que ela está assustada e está vivendo de fato no meio de uma invasão alienígena. Eu não vou conseguir dirigir, não dá para eu dirigir assim, eu sei, é para lá que nós estamos... Este filme dá muito medo e mostra como seria de fato uma invasão de seres de outro planeta, que por sinal não seria nada agradável para a gente. Se você ainda não viu Guerra dos Mundos, está aí um ótimo filme que se eu fosse você, não perderia. Número 4, A Chegada. A Dra. Louise Banks é uma linguista renomada chamada pelos militares para decifrar sinais deixados por criaturas intergalácticas. As consequências de sua conclusão podem ser fatais para Louise e para o destino da humanidade como um todo. Desvidar os mistérios dessas marcas extraterrestres pode revelar se elas representam ou não um perigo para o nosso planeta. Sem dúvidas, este é um dos melhores filmes sobre invasão alienígena que é mais do que ficção. O diretor Dennis Vionanvi traz algo diferente que faz a pessoa se prender ao filme do começo ao fim. Tudo gira em torno da personagem principal que é a peça fundamental para se comunicar com os aliens e também garantir a sobrevivência de toda a humanidade. Diferente do filme anterior que eu mencionei que os aliens já chegam atacando, este aqui já é mais diferente. Tem a comunicação entre eles e os seres humanos e com o desenrolar dessa conversa saberemos se eles realmente vieram em paz ou não. É um excelente filme que recomendo muito que você deixe anotado em sua agenda para assistir assim que terminar esse vídeo. Número 3 Distrito 9 Há mais de duas décadas atrás, Jonesburgo, capital da África do Sul, viu-se atormentado por uma nave espacial colossal devido ao seu mau funcionamento. Forçou inúmeros seres extraterrestres a desembarcar no planeta. Esses seres foram então encorralados no Distrito 9, uma área isolada pela pobreza onde foram privados e maltratados pelo governo. Atualmente enfrentando a atenção de problemas financeiros e políticos, as autoridades estão procurando realocar esses seres em outro lugar. Mas criar atrito com os extraterrestres é uma consequência inevitável da decretação de um despejo general. É durante esse curso de ação que um oficial do governo chamado Wicos entra em contato com um fluido alienígena e é posteriormente contaminado. O que se segue é uma espécie de metamorfose, quando seu organismo começa a gerar partes extraterrestres e ele se torna um simbionte. Com o governo tentando explorá-lo para obter ganhos políticos, o Wicos deve contar com a ajuda de Christoph, um dos extraterrestres, para ajudá-lo a escapar. Já vimos aqui nessa lista filmes em que os aliens invadem a terra para tomá-la mesmo, outro com aliens tentando se comunicar e agora aliens em casa que procuram um abrigo na terra. E estes não são perigosos, ao contrário, é a própria humanidade que são os verdadeiros vilões nessa ficção científica estilo documentário, com bastante ação que merece estar nessa lista com certeza. No filme A Guerra do Amanhã, o caos se instala quando o Viajantes do Tempo aparece a partir do ano de 2051 com um anúncio urgente. A terra está prestes a perder a batalha global contra uma perigosa raça de extraterrestres. Para garantir a sobrevivência da humanidade, as pessoas do presente devem ser transportadas para o futuro para participar do conflito. Um dos selecionados é Dan Foster, um pai educador dedicado, em um esforço desesperado para mudar o futuro do mundo para sua filha. Dão de forças com Moori, uma cientista e seu pai James. Juntos eles se esforçam para reescrever o destino do planeta. Esse filme tem a direção de Quiz McQuay, mostrando o futuro onde a raça humana é dizimada por seres alienígenas, que demoram cerca de 30 anos para poder invadir e tomar conta de todo o planeta. Este longa está cheio de doses de ação, muito bem feitas por sinal. Os CGI das criaturas também estão muito bem feitos. Elas têm uma aparência bem assustadora e ainda mais, lançam flechas afiadas, são bem rápidas e bem agressivas. Caso queira ver, este longa está disponível no Amazon Prime Video. É um ótimo filme para assistir junto com a família. Ou se você é um cara solitário assim como eu, se diverte sozinho mesmo. Nossa, você é muito feio. Antes de a gente ir para o primeiro filme dessa lista, eu gostaria de fazer umas missões honrosas a outros filmes que também deveriam estar nessa lista. Como Um Lugar Silencioso, onde temos um cenário pós-apocalíptico, onde o mundo está tomado por alienígenas, que são atraídos pelo som. Um filme bem tenso que faz a pessoa que está assistindo ficar arruindo as unhas de tanta aflição, que não poderia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum. E outro também é Independência Day, o ressurgimento. Onde a Terra é atacada por alienígenas no dia da independência. Então um grupo de pilotos é convocada para combater estas forças alienígenas, para garantir a sobrevivência de toda a humanidade. E por fim, Fogo no Céu de 1993, um grande clássico. Este aqui é baseado em uma história real de um lenhador que foi atingido por uma luz misteriosa diante de seus amigos, ficando desaparecido por vários dias. Quando ele aparece, não se lembra de nada, mas aos poucos as lembranças de sua experiência vêm à tona. Sem dúvidas, é um dos filmes mais assustadores envolvendo alienígenas, que não sabemos se é real ou não, mas se for, é bem sinistro. E agora depois dessas minções honrosas, vamos para o primeiro filme desta lista. Número 1. No Limite do Amanhã A Terra está em guerra com seres alienígenas, e William Cade, o personagem do Tom Cruise, é um cara despreparado e inexperiente que é obrigado a ficar na linha de frente desta guerra. Mas lá, algo acontece com ele, quando ganha uma estranha habilidade de voltar no tempo, ficando preso em um ciclo infinito. Então ele treina com a ajuda de uma companheira, para acabar de uma vez por todas com esses invasores e dar um ponto final nesta guerra. Este é um filme que vai te deixar preso do começo ao fim, pois ao decorrer da história, o personagem vai se desenvolvendo até se tornar capaz de vencer os inimigos. Mas também que não vai ser uma jornada fácil, pois ao decorrer da caminhada, quando eles estão longe, vai ficando cada vez mais difícil de vencer um inimigo que pode prever o futuro. Este filme é incrível, tem ótimos efeitos especiais, ótimas cenas de ação, e claro, o Tom Cruise em um elenco maravilhoso. Então se você procura um filme diferentão de ficção científica, este com certeza tem que estar anotado em sua agenda. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se faltou mais algum filme a ser mencionado aqui nesta lista, deixe aí nos comentários, e quem sabe possa até ter uma parte 2. E é isso aí, tamo junto, e é nóis, nos vemos por aí, quem sabe, em uma invasão alienígena. TAMO HOT!